Estamos de volta para mostrar as principais notícias da semana no mundo do agro aqui no Brasil. Nesta semana, após 22 dias no escuro, volta a funcionar a energia elétrica no Amapá. O caso aconteceu após a explosão de uma companhia elétrica, prejudicando totalmente o agronegócio local. A região nordeste terá um salto com a cultura de desenvolvimento sob estufa. As culturas protegidas avançam no mundo todo, mas no Ceará a produtividade é surpreendente, pois é a maior desenvolvida a céu aberto. O secretário executivo do agropecuário informou que este processo saltará para 13 quilos por metro cúbico, sem contar na redução do uso da água. Já na região sudeste, leilões de gado reabrem ao público. Depois de quase sete meses transmitindo apenas pela internet por conta da pandemia, os leilões estão reabrindo no nordeste paulista. Mas os participantes precisarão respeitar as novas regras. Em um dos leilões em São José do Rio Preto, por exemplo, que recebia 400 a 500 pessoas, só é autorizado agora a entrada de 40% deste público. Em Goiás, a exportação de melancia está em alta, sem contar que a fruta produzida no estado está conquistando alguns países vizinhos. Na cidade de Uruana, conhecida como a capital da melancia, os agricultores estão conseguindo vender para Uruguai, Paraguai e para Argentina, que é a principal compradora. Na região sul do país, as chuvas voltaram. A temporada que se inicia vai trazer grandes impactos para a produção de soja na região. Nesta semana, as chuvas vão chegar no sul do estado.